Pode adorar, irmãos. Pode adorar no teu modo. Se é pra Deus, pode ficar melhor. Mas tudo é pra aleluia. Aleluia. Se Deus sentir arrepiado um lado, dá lugar pro caramba do outro. Porque enquanto Deus chuta a vida e clara nesse movimento, Deus está destrapando o lado espiritual, no mundo espiritual. Enquanto tem crente acesa e dando glória, Deus está quebrando potestade, caindo contra principados, em vitória descendo na tua vida. Oh, aleluia. 1 Samuel 17, verso 49. Aleluia. Quem achou, não, glória. Glória. Quem não achou, diga aí, espere um pouco. E já está calor aqui. Oh, glória. Glória. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 17, verso 49. Leia comigo, um bravo de vitória. Davi pôs a mão no amor, e tomou dali uma pedra. Olhe pra esse crente e diga, foi uma. Foi uma. Foi só uma. Só uma. Diga. E tirou dali uma. Merda. E com a funda ali. Tirou. E feriu o filisteu. Na terra. E a pedra se recravou. Na terra. E caiu com o seu rosto. E terra. Graças te damos, Senhor. Por esta palavra. Continua falando conosco. Em nome de Jesus. E o povo perdemcostal que adora diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo que a Deus está vendo que a Deus está vendo. Glória a Deus. A Deus está vendo que a Deus está vendo. Glória a Deus. A Deus está vendo que a Deus está vendo. A Deus toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. Aleluia. Queridos. Deus tem uma palavra pro teu e pro meu coração nessa noite. Amém. Dentro dessa palavra. Pode soltar. Deixa Deus usar em isso. Amém. Irmãos. Se a gente, pra gente entender o versículo que a gente leu. Nós precisamos voltar um pouquinho na história. E entender o porquê que Davi vai pegar uma pedra com a funda e atirou. Feriu o filisteu. E o que que Davi está fazendo diante de um filisteu se ele é pastor de ovelhas. Aleluia. Se a gente volta um pouquinho na história. Você vai encontrar Saúl que reinava na época. Quem escolheu Saúl foi Deus. Não foi Satanás. Foi Deus que escolheu. Saúl foi elegido a rei porque foi Deus que escolheu Saúl. Porém, Saúl vai iniciar o chamado dele, a escolha de Deus acerca da vida dele. Muito bem. Só que no decorrer do caminho, Saúl se desvia dos propósitos de Deus. Saúl vai desobedecer a Deus. Vai provocar a ira de Deus. Pelo que Deus vai rejeitar a Saúl. Rejeitando Deus a Saúl, Deus agora olha na terra. Esse eu fosse você da bagulha. Depois de levantar Saúl, Deus vai rejeitar e vai olhar na terra. E vai procurar na terra. Procurar o que, irmão? Procurar alguém que vai suceder o reinado de Saúl. E se eu fosse você da bagulha, eu não vou esperar para o final, para a profetização de Deus a terceira hora. E qual o Senhor Deus nessa noite? Está com seus olhos finos do céu aqui neste coro, nessa noite. E está procurando alguém que vai ser levantado. Aleluia! Alguém tão pequeno. Porque para fazer coisas grandes, Deus só vai pegar grande. Deus pega pequeno. Quem é pequeno nessa noite, Deus vai colocar numa posição de quê? De adorar todo o nome dele. De glorificar o nome dele. De fazer coisas tão bonas e extraordinárias. Para isso Deus não quer grande. Deus quer pequeno. Entende que mal é nada. Que a sua graça é o resultado do seu sucesso. O que é isso no Senhor? Deus então vai olhar para a terra. Vai procurar alguém. Encontra, encontra, no meio dos filhos de Jessé. Vai encontrar daqui. Deus vai falar com o profeta Samuel. Samuel, enche teu vaso de azeite. E vai até a casa de Jessé o Berenita. Porque dentre seus filhos me tenho provido de um reino. Profeta Samuel é o que? Profeta. Porta a voz de Deus. Alguém que tenha sensibilidade. De ouvir a voz de Deus e transmitir para o povo. Isso é profeta. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele tem cara de profeta. Se ele tem cara de profeta. Diz profeta, estenda tua mão sobre mim e diga. É hoje. É hoje. Deus então vai falar com o profeta Samuel. Samuel vai para a casa de Jessé. E vai dizer, eu vim sacrificar. Vim de todos comigo ao sacrifício. Assim que ele entra a casa de Jessé o Berenita. Vai se deparar o primeiro filho diante dele. Que filho é esse? Ele abre. Ele olha para ele e abre. Tem aparência, tem presença. É esse o escolhido? Não. Por que não, Samuel? Deus vai para lá do céu e vai dizer, não. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Não, Samuel. A minha escolha é diferente. É como o Senhor. Eu oro para o coração. Do meu esperiódico eu vejo o inteiro. Deus está olhando para dentro de crente. Que hoje pensa que não é nada. Deus vai estar com o dia do esforço. O teu cenário. Levanta a mão e ser portátil. É para quem quer. Que eu não posso não ser nada do meu cenário hoje. Mas eu estou preparando o meu amanhã. É amanhã. É amanhã. Está descendo, eu vou integrar. Tem gente se alegrando com o teu cenário hoje. Tem gente se alegrando com o meu cenário hoje. Diga, não se alegre e humildo a minha alma. Porque a minha história não finalizou ele aí nesta estreia. Glória a Deus. 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 Samuel olha. Não é ele abre não, Senhor. Não é não. Tu está olhando a aparência. Eu olho. Eu olho o que está dentro. Eu olho o coração. Glória a Deus. Que o teu exterior não demonstra Mas o Pai sabe que você Glória a Deus Meu Deus Meu Deus Teu inimigo olha para o que tu tem por fora Mas o Pai te vê por dentro Tá dizendo o que irmão? Tô dizendo que intimidade e santidade Busca a vida no altar Não se demonstra com peça de roupa Nem copo na cabeça Nem manga comprida Se demonstra com vida no altar Perceba a vida Onde você vai Tem alguém que seja vivendo